Eu falei, eu tô gostando de uma mina, mano, e ela sabe que eu gosto dela, ela sabe com vocês, eu sei que ela sabe que eu gosto dela, e ela mexe comigo, mano, quando ela tá longe, eu vim tomar saudade, mas e tu, mano, como é que tu tá? Então, mano, eu tô na mesma, sei lá, mano, eu tô gostando da menina, e tipo assim, ela é diferente, sabe? Eu até apelidei ela de imperatriz, porque ela tá mandando no meu coração. Baby, então vem, então vem, só quero você, mas ninguém, baby, então vem, então vem, só quero você, mas ninguém, lady, você sabe o quanto eu te quero, e tu tem saudade quando eu não tô perto, sempre dá vontade de te ter por perto, E quando cê chegou, eu me senti completo, entender o amor é meio difícil, complexo, complicado, indescritível, tudo ficou fácil depois que tu chegou, tudo que eu faço é por você, amor, baby, minha meta é te fazer feliz, se eu não conseguir, você tão infeliz, Mas você é tudo que eu sempre quis, vou te pôr no trono, me imperatriz, baby, então vem, então vem, só quero você e mais ninguém, baby, então vem, então vem, só quero você e mais ninguém, Baby, então vem, então vem, só quero você e mais ninguém, baby, então vem, então vem, só quero você e mais ninguém, É a famosa imperatriz, mas na cama vira minha calefa, deixa de marra e vem nessa noite, gosto de ver quando cê tá por cima, tira a coroa, desce teu salto, mas nesse clima cê deixa baixo, só pra ninguém nos atrapalhar, Nega, então vem pra cá, hoje vai colar, roupas e copos pro ar, poesia e maresia, você na minha cama e putaria, eu sei que tu comanda a imperatriz, é a gata que eu sempre quis, Segurar na minha mão, pouca pausa e mais ação, quero ver se com pressão, aceitar um se ou não, na praia do Guarujá, só pra gente relaxar, eu apaixonado em te escutando a onda do mar, Tá vendo as estrelas que tão lá no céu, elas não brilham nem chega perto de você e nem trouxe o mel